Partiu fazer umas áreas de quadrilátero, né não, meu brother? Eu vou fazer umas questões aí, calma, revisa Goiás, terceiro ano. Vou falar sobre quadrado, retângulo, paralelogramo. Se você não sabe fazer, então larga de ser do pântano. Vem comigo, assiste o vídeo até o final e você vai entender como que funciona essa paradinha aqui, beleza? Ah, antes disso, já ia esquecendo, né, velho? Não pode falar, esquecer de falar isso aqui não, pô. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta aí embaixo aí que eu vou responder em geral pra galera, beleza? É isso aí, cara. Eu coloquei uma lista de exercício gratuita na descrição. Cara, aproveita e faz ela, estuda. Moço, faz aquilo que eu tô te falando, velho, que é pra você poder aprender os negócios massa e fazer os treinos direitos. Você fica reclamando depois que não aprendeu. Então, cara, vai lá na lista de exercício na descrição e aí você pode ver as paradinhas e treinar lá bastante. Na descrição também coloquei uns links onde você pode comprar qualquer produto na internet através aqui do canal. E aí você vai ajudar bastante a gente. Vai lá e dá uma conferida. Então, bora fazer o exercício. Partiu, partiu a aprovação, galera! O primeiro, a primeira figura que a gente vê aqui é o que mesmo, hein, velho? Bora escrever? Essa primeira figura que nós temos aqui é um quadrado. E olha, como é que você sabe isso aí se trata de um quadrado, cara? Simples demais. Porque ele tem a mesma medida em todos os lados. Não, pessoal, você tá vendo coisa demais. Eu não tô vendo trem assim, não. Ó, esse lado aqui, eu tô vendo que ele vale seis e meio. Esse lado de cá, eu também tô vendo que ele vale seis e meio. Mas esses outros aqui não tem, não, ó. Esse aqui não tem. Esse aqui não tem. Tem sim outro ponto, né? Porque você não tá vendo. Mas o que o cara quer dizer pra gente é o seguinte, ó. Se é seis e meio embaixo, vai ser seis e meio em cima. Se é seis e meio na direita, também é seis e meio na esquerda. Beleza! Só que o que eu tô pedindo na questão é o que, gente? A gente calcule a medida da área delimitada por cada paralelograma a seguir. Então, o que eu estou falando, cara, é da área. E como que eu calculo a área? A área eu calculo como base vezes altura. Cara, viu um paralelograma que, na verdade, o quadrado, o retângulo e o paralelograma que você está vendo aí nas imagens aí? Tudo você calcula do mesmo jeito. É base vezes altura. Quer ver? Vamos escrever pros outros? Só pra você já ver como que a fórmula é igual pra todo mundo. Então, vamos lá, gente. Essa segunda figura, ela é qual figura? Qual que é o nomezinho dela? Retângulo. Show de bola. E olha como é que você sabe que ela é retângulo. Porque ela vai ter dois lados, ó, iguais a oito. E outros dois lados iguais a seis e meio. Beleza? Então, os lados não são todos iguais. São diferentes. E aqui eu tenho uma outra figura que se chama o quê? Paralelogramo. É como se fosse um retângulo, só que meio bêbido, moço. O bicho tá meio destrambelhado, ó. Ele tá meio destruído. Ele tá meio capotado pro lado. Essas coisas assim, tá? Então, o que eu quero que você saiba de verdade, então, nessa aulinha de hoje? Eu quero que você entenda que a área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo é exatamente a mesma. A área é base vezes altura. Beleza? Tem uma musiquinha que fala o seguinte, ó. Lembra daquela musiquinha da Macarena? Só que eu vou cantar com esqueminha matemática, né? A área do quadrado se calcula desse jeito. A área do retângulo se calcula desse jeito. Paralelogramo também é do mesmo jeito. Bunda de homens. A área do quadrado se calcula desse jeito. A área do retângulo se calcula desse jeito. Paralelogramo também é do mesmo jeito. Bunda de homens. Beleza! Essa é a musiquinha ridícula que te ajuda a decorar na hora que você vai fazer os exercícios. O que é bunda de homens? Não é bunda de homens. É base vezes altura. Se liga nisso. Beleza? Então, bora fazer as continhas para a gente poder matar essa questão aqui. Na boa, olha lá para você ver, ó. A base desse quadrado, ela vale quanto? 6,5. Assim como a altura dele, também vale 6,5. Show de bola! Aí agora a gente vai fazer uma multiplicação. 6,5 vezes 6,5. Bora ver quanto que vai dar? Vou fazer aqui no rascunho aqui, ó. Para a gente poder não vacilar, ó. 6,5 vezes 6,5. 5 vezes 5 dá 25. Se é o meuzinho, você sabe disso. 5 vezes 6 é 30. Com 2, 32. Agora, 6. 6 vezes 5 é 30. Sobe 3. Vou jogar aqui um 3, ó. Na parada. E 6 vezes 6 é 36. Com mais 3 dá 39. Então, tá. Agora, a gente vai fazer um somatório. Para a gente finalizar essa continha básica. Ó. 5, 2, 12. Sobe 1. Ainda fica 4. Quer dizer, então, que deu 42,25. Eu lembro. Por que é 42,25? Ó. Olha a posição da vírgula. Eu não tinha uma casa em cima e mais uma casa embaixo? Então, eu dou o total de duas casas. Então, ficou 42,25. Olha lá, ó. Duas casas. Fechou? Então, deu 42,25. O que, gente? Centímetros quadrados. Presta atenção nisso. Todas as vezes que você falar de área. Vou até corrigir esse ar aqui. Que esse ar aqui ficou destruído, hein, velho? Então, ó. Toda vez que você falar de área de uma figura plana, então você vai terminar a sua unidade de medida escrevendo centímetros quadrados. Se for metro, obviamente, é metros quadrados. Certo? Então, você viu, cara? Tanto que é simples. Bora pro retângulo? Vamos lá, então, no retângulo. Cara, a fórmula é qual mesmo? Lembra da musiquinha. A área do quadrado se calcula desse jeito. A área do retângulo se calcula desse jeito. Paralelogramo também é do mesmo jeito. Bunda de homens. Base vezes altura. Eu sei que você tá falando bunda de homens, mas, ô, menino teimoso. É, bunda... Olha, eu já ia falar errado. É base vezes altura. Quem é a base nessa figura, gente? Cara, a base fala... Diz respeitar o chão. Aquela sustentação, ó. Então, é oito. A minha base é oito nessa figura. E a minha altura vale quanto aqui nessa figura? Olha lá, eu tô marcando pra você a nossa altura. Seis e meio. Show de bola. Agora, cara, você tem a base que é oito. A altura que é seis e meia. Como multiplicar esses valores aí? Bora fazer essa multiplicação? Aqui no nosso rascunho, seis e meio multiplicado por oito. Então, bora ver? Oito vezes cinco dá quarenta. Fica zero e sobe quatro. Oito vezes seis dá quarenta e oito. Só que com mais quatro. Quarenta e oito com mais quatro dá cinquenta e dois. Bicho, tem uma casa depois da vírgula aqui, ó. Então, eu vou colocar essa casa depois da vírgula aqui também. Que número que formou, então, cabeção? Formou cinquenta e dois. Cinquenta e dois o quê? Unidade de medida da área. A gente acabou de falar. É o quê, galera? Centímetros quadrados. Beleza? Não pode errar, não pode esquecer da unidade de medida. Terceira e última figura. Vamos lá, ó. Como que eu calculo a área do paralelogramo? Bicho, a área do paralelogramo vai ser da seguinte maneira, meu brother. A área é igual a base vezes altura. Mas quanto que vale a sua base? A sua base vale dez. Bora ver lá na figura? Ó, se liga na figura. A basezinha é dez. Fechou? Vezes a altura. Quanto que é a sua altura, meu brother? Tem gente que acha que a altura é isso aqui, velho, ó. Os caras é doidão, mano. É do pântano mesmo. Mano, a altura sempre é em pé. Olha aqui, ó. Ela é sempre perpendicular à sua base. Então, ela vale 6,5. Muito bem. Minha base vale dez. Minha altura vale 6,5. Então, a minha área é só multiplicar. Aí, gente, você não precisa perder tempo fazendo essa conta, cara. Quando você multiplica por dez, ó lá, ó. Você tem um zero lá. É só você andar com a vírgula em uma casa. Então, essa vírgula vai largar de ficar aqui no meio. Vai passar aqui pra sua direita. Tornando-se, então, o número 65. Aí, você acabou, não acabou? Lógico que não, velho. Você tem que colocar a unidade de medida. E a unidade de medida é qual? Acabei de falar pra vocês, golinho. Vocês não esquecem disso, não. Centímetros quadrado. E pronto, acabou. Velho, resolvemos três exemplos a respeito do quadrado, retângulo e do paralelogramo. Para você ver, cara, que a fórmula para copular qualquer uma dessas três figuras é a mesma. É base vezes altura. Então, não vacila. Vai lá na descrição. Pega lá os exercícios que eu coloquei para você fazer. Treina bastante. Vai lá também. E clica nos links onde você vai ser redirecionado para uma parceria que o meu canal tem. E assim você vai comprar qualquer produto na internet. E ainda vai ajudar o nosso canal. Vai lá na descrição, pô. Vai lá na descrição. Já deixa aquele like. Fica com Deus. Que Deus coloque juiz nessa cabecinha sua. E até o próximo vídeo, velho. Valeu, valeu. E aí